Fala galera BG Maníacos! Estamos aqui na Quinta Dubreja e o papo é o seguinte, vocês nos acompanhando já sabem quantos estilos nós falamos de cerveja? Nem eu. Falamos muito por uma viagem por esse mundão de meu Deus, falamos sobre vários estilos, cidades, histórias bacanas de pessoas, cerveja une o mundo, não é não? E hoje eu vou falar de um estilo que eu tenho certeza que nós nunca falamos nesse canal, será a primeira vez. É a inauguração, a estreia do estilo Guzzi, estilo Guzzi que nasceu na Alemanha. Vamos voltar lá para o século XIII, como cerveja é a história, a gente agora está no século XIII, visualiza uma bela cidade alemã chamada de Gussla, que tem as suas margens do rio Gussla, rio eixo de água salgada, um rio de água salgada. E essa cerveja, essa cidadezinha, como qualquer cidade alemã, como qualquer alemão que se preze, gosta de uma cerveja, né? E eles fizeram um estilo chamado de Guzzi, lá nasceu esse estilo. E qual a particularidade desse estilo? O que ele tem de diferente dos outros? Por que ele é tão pouco falado? É porque é um estilo que ele é feito das águas, como disse, das águas do rio Gussla, que era de água salgada. E a cerveja, ela tem como a sua principal característica a água, a água em que ela é feita. Então, meu amigo, você está me perguntando assim, Renato, o estilo Guzzi é de cerveja com sal? É isso aí. Cerveja com sal. Um estilo bem curioso, bem peculiar, e vamos falar um pouquinho sobre ele. Como foi dito, ele no século XIII reza a lenda, né? Diz a história que nasceu no século XIII, e ele foi instinto por pouco conhecimento, por pouca divulgação, pela dificuldade de se fazer. E eis que em 1740, na cidade de Leipzig, também na Alemanha, sempre o alemão, muito bom, né? Ele retoma o estilo, retoma o estilo. E ele vai, vão produzindo a cerveja ali para eles até a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa triste que também aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi o quê? As cervejarias fecharam. E, no caso, todas as cervejarias que produziam esse estilo. É. Então, o estilo ficou nessas indas e vidas entre 1949 até a década de 80. Acredita-se que, por volta de 1986, começou a... era moderna do estilo Guzzi. E, nada mais, nada menos que a escola americana começou a produzir o estilo. Produzindo esse estilo, o que acontece? Uma revolução, como sempre. A escola americana revolucionando o mundo cervejeiro. A nossa primeira cervejaria a produzir o estilo foi a Vanessa, lá de Porto Alegre. É, galera, vocês conheceram um pouquinho sobre o estilo. Eu, agora, antes de abrir, vou falar das características. O estilo que tem que ter para ser um estilo Guzzi 50% de malte, 50% de trigo. Esse aqui leva cloreto de sódio. Como eu disse, a adição, né, da tecnologia na cerveja, você não precisa pegar mais água do mar, água do rio salgado. Você vai aqui, faz a adição de cloreto de sódio. Ele tem que ter coentro. E, meu amigo, eu vou falar para vocês os ingredientes. Água, malte de cevada, malte de trigo, lúpulo, levedura, cloreto de sódio e coentro. Essa aqui tem o hibisco. É uma da cervejaria Al Capone. É uma edição até limitada. Nesse caso, a número 9 é Guzzi com o hibisco. Seja muito bem-vindo à família Al Capone. E essa cerveja é a número 9 da nossa linha especial. Uma Guzzi com o hibisco. Para alegrar a vida. É uma cerveja que, obviamente, tem nota de acidez, né? Ela harmoniza com grelhado, salada. Uns gostam de frutos do mar. Para continuar, né? Um peixinho frito com a cerveja. Eu nunca bebi o estilo. Muito descomparo com a Deliniviser. Mas ele tem a comparação, assim, acho que na sensação, né? Porque é diferente. Por exemplo, só a adição do cloreto de sódio já descaracteriza totalmente a Deliniviser. Galera, vamos servir o copo ideal ao pint. E a gente está aqui nele. É uma cerveja de alta carbonatação. Boa formação de espuma. Pouco amargor. O IBO dessa aqui é 7. Rapaz, essa senhora, ela deixa aquela sensação de água do mar mesmo, hein? Interessante. Ela proporciona aquele espetáculo da natureza, ó. Fruto da alta carbonatação. Que beleza, cara. Que maravilha. Não sei se vocês estão vendo aí. Que maravilha de impacto visual. Eu me vejo, assim, navegando num rio de água salgada. Galera, vamos beber. Cerveja interessante. Realmente você tem a sensação. Você tem um mergulho de boca aberta? Bebeu um pouquinho de água salgada? Então, tem essa sensação. Mas não é forte, tão forte, como o nosso mergulho, né? Eu, particularmente, gostei. Muitos não gostam. Muitos gostam. Eu estou no grupo que gostei. Espero que vocês experimentem. Ficha técnica, mais informações sobre esse estilo, você vai receber lá no nosso textinho. No final do vídeo também tem a ficha técnica. Acompanhe a gente. E, cara, gostei. Eu vou fazer até o desafio aqui. Quando acabar essa crise que a gente está passando, eu vou sortear uma guzzi do Breja Maníacos. Nós quatro estaremos reunidos e brindaremos para você. Com compromisso de entregar em qualquer canto do país por frete pago pelo Breja Maníacos. Um beijo. Fiquem com Deus. Cuide-se. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma